Hoje, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. A doença é a principal causa de morte no mundo desde 2011. Para continuar a combater a doença aqui no Brasil, 3 milhões e 700 mil reais vão ser investidos para ampliar o acesso a exames e ao diagnóstico precoce. Dona Anália, de 47 anos, começou a sentir dores na mama esquerda em 2010. Fez exames e descobriu que tinha um nódulo benigno, sem sinais de câncer. Desde então, a Auxiliar de Serviços Gerais faz exames periódicos. O de hoje foi feito na Carreta da Mulher, um projeto do governo do Distrito Federal com o apoio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu já vi muitos casos de morte, né? E, assim, as pessoas assalariadas não têm condição de fazer uns exames caros, que é caro, tem muita coisa que é cara. Então, beneficia os assalariados, as mulheres assalariadas. De acordo com um estudo do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o Brasil deve registrar este ano 576 mil novos casos da doença. Só de câncer de mama, a previsão é de 57 mil novos diagnósticos. Por isso, o governo federal tem ampliado os recursos destinados a essa área. O Ministério da Saúde vai investir por ano 3 milhões e 700 mil reais para facilitar o diagnóstico do câncer do colo do útero e do câncer de mama. A ideia é oferecer em um só local uma série de exames para agilizar o atendimento. Outra medida tomada pelo Ministério da Saúde para ampliar os tratamentos de câncer é o aumento dos incentivos fiscais. Este ano, 1 bilhão e 300 milhões de reais vão ser deduzidos do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas que trabalhem para combater a doença ou para apoiar projetos com foco em pessoas com deficiência. O valor é o dobro do incentivo fiscal do ano passado. Mas para lutar contra o câncer, ainda é essencial a participação da sociedade. A vendedora Maria das Graças, de 59 anos, sobreviveu a um câncer de pele e sabe bem a importância da prevenção. Falo para procurar um médico urgente, né? Como eu já tive, já tive a experiência. Eu falo para ir no médico, dermatologista, não descuidar, não é? Porque o mais importante é se cuidar, prevenir, né? Melhor prevenir porque, às vezes, tem mulher que tem medo, né? De oncologista, né? Tem medo de fazer uma mamografia, não. Não pode ter medo. A mulher tem que se cuidar, não só mulher, como homem também.